Olá pessoal, eu sou o Tânio de Rubro, a gente tá falando da Larissa E hoje gente, eu vou fazer um vlog pra vocês Que eu vou numa festa do pijama muito top Muito, muito top Com várias amigas e vários amigos E eu estou pronta E eu vou toda causando Eu vou de Juliette com essa florzinha aqui E eu vou com Chinelo e meia de pizza Vai todo mundo ficar me olhando Mas eu não tô nem aí Eu vou no carro com a minha avó A gente tem a minha mexinha Porque eu tô toda descabelada Eu sei quem Minha avó Você já conhece? Minha fro Minha meia E minha tartaruga Manda mensagem, vir lá Tá bom A gente veio buscar a minha amiguinha Aqui, a minha amiguinha Júlia Que vocês já conhecem Então gente, já Eu já Já peguei minhas amiguinhas aqui Ontem de noite A Giovana vai e me manda assim Quem você vai pegar primeiro A Júlia ou eu? O que essa menina tá falando? Pela lógica Tem que ser ela Tem que ser a da Santa Terezinha Primeiro É, depois já vem pra cá E agora a gente tá indo Pra casa da Rebeca Que é a dona da festa Gente, já chegou na casa da Rebeca A Gi aqui, ó Que vergonha Ela tem que aparecer Essas são as minhas amiguinhas Sigam ela no Instagram Belíssimo A gente vai indo pro Comprar energético agora Porque Você quer aparecer no meu vídeo Do meu canal? Cuidado Gente, eu tô sua É sério? Que legal Um beijo pra mãe do Fernando Ela só sabe se inscrever Tadinha Ensina ela A gente vai comprar energético E a gente tá todo mundo de pijama Pijama assim, né? É Eles tão tudo de pijama A gente tá É que isso daqui pra mim é um pijama, mano Que maravilhoso Sabe, todo mundo já tá no A gente ainda no supermercado Aê Aê Com a boca, Larissa Ela é a Larissa mais Quem pode ter dado Babou na minha mão ainda Larissa, volta pra casa Volta Volta Quem te chamou? Quem te convidou? Quem te trouxe? Quem trouxe a Larissa, gente? Quem trouxe a Larissa, pelo amor de Deus Ai, eu tô morrendo Você falou uma filha Ai, gente Ai, que caralho Ô, gente, eu tô segurando alguém nas costas Pega o porco 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 Tô segurando a Larissa dentro do Agora é melhor você me soltar Não, né? Do jeito que você é Você vai morrer atropelada Tá bem aí, Ju? Pera aí Tá bem aí, Ju? Mas eu morro Vamos todo mundo Vamos Larissa Melhor amiga que essas não tem Ai Nossa Eu sei Mandinha de colégio Emagreceu já, Ju Não era seu projeto verão? Era Aí, ó Já te ajudei Depois? Vou ter que tomar banho amanhã E você não Não precisa tomar banho Não precisa Pega o porco Pega o porco Pega o porco Pra você ver se desce Desce aí Desce aí Oi, gente Do canal da Larissa Oi, galerinha Tudo bagulho Qual que é o A gente fez o seu canal? Hello, pessoas Do mundo subterrâneo Tudo bom Você pode dar pra gente Então, gente Agora a gente vai achando Paraná A gente vai comer pizza Então, gente São quatro e pouco da manhã E aqui é meu amiguinho Nicolas Que eu já mostrei pra vocês Oi Mostrou? Mostrei no vídeo da No último dia de aula Eu te mostrei Sério? Ela não postou Mas ela vai postar Essa é a bebedá E eu amo vocês Galerinha Muito subterrâneo Eu tenho que criar o nome Eu tenho que criar o nome Do meu fã clube Olha que brilho E aí você vai criar o nome Pro seu Que me vai dizer Que ela corta a simpatia Ela não pensa É só mensagem E recebe tudo Tá gostosa, né? Tá safada, tá Tenebrosa, é Quero ver pegar Meu Deus Eu amo a câmera Né, Gi? O quê? A gente já almoçou Na verdade a gente acordou faz tempo Pra caralho Gente, eu ganhei Ganhei Eu também ganhei Eu ganhei Eu ganhei no twist Não, o Mário é twist Eu ganhei também Não, mas eu ganhei no twist também Eu ganhei no twist Você era mais fodida e ganhei no twist Ganhei A batalha de travesseiro No caso não Todas nós ganhamos Ah, tá Eu vou fugir do nosso caminho Eles não querem jogar água na gente Socorro Eu ouviu falando Léo quatro balão Mas já que eu falei Como tranca? Pera, pedra Como tranca? Eu não sei trancar Sério, sério, sério Oh, meu Deus Cadê essas puras? Posso contar aqui? Fica aí que eles vão Ele tá ali, Léo Ele fecha aqui Não Deixa eu ver Essa porta aí Qual que é sua força, Fernando? Essa aqui A fechada? Não, tá Filha da puta Porra, gente Segura, segura Então é isso, gente Esse foi o vídeo Eu esqueci de gravar antes Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Beijo, é nóis Eu esqueci de gravar antes 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 Eu esqueci de gravar antes